Olá, meus amores! Voltei, gente! Eu acho que eu fiquei uns 20 dias, mais ou menos, sem gravar nada pra vocês, né? E, bom, sentei aqui só pra falar um pouquinho com vocês antes de iniciar o vídeo. Ignorem que eu estou com a camisa do David, mas, enfim... Eu estava sem conteúdos pra gravar durante um período aí, né? Fiquei um pouquinho desanimada, sem conteúdo pra gravar. E aí, quando eu comecei a me animar, o David ficou gripado, ele pegou uma gripe muito forte, e aí eu não consegui fazer nada também. Eu fiquei praticamente isolada em um cômodo da casa, e ele em outro. Teve até algumas seguidoras que conversaram comigo, né? Por que você está sumindo? O que aconteceu? E eu fui explicando pra algumas seguidoras que foi isso. E, graças a Deus, ele já está melhor, né? Mas foi por conta disso mesmo que eu acabei sumindo. No início eu não tinha conteúdos, depois o David ficou doente, e eu fiquei morrendo de medo de pegar também, e do bezinho pegar também. O David ficou bem mal, com febre. Ele ficou com muita dor também nas costas, na lombar, porque ele ficou deitado praticamente durante todos os dias com fraqueza. Ficou bem mal mesmo. Mas, graças a Deus, já está tudo bem. Eu estou aqui pra voltar com os vídeos pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu estou assim, vou fazer uma faxina. Estou com essa cara de cansada, porque esses dias foram punks, né? Pra cuidar do Bernardo, enfim. Mas faz parte, né? É isso. E também, meus amores, nós iremos viajar na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, tá? E na sexta-feira nós iremos viajar. E, graças a Deus, todo mundo está bem, né? Então, por isso, eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui. Me sigam lá no Instagram, tá? Vou gravar bastante coisa em relação à viagem por lá pra vocês. Porque lá é mais prático, né? Eu já gravo, já posto e vocês vão acompanhando por lá também, tá bom? Ah, e mais uma coisinha. Chegou coleção nova da Landa Baby. E eu gravei pra vocês já faz mais de uma semana. Só que como eu não tive vídeo pra postar aqui, eu deixei gravadinho pra colocar quando tivesse vídeo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aí no próximo take algumas coleções novas. Lançamento de verão lá da Landa Baby. Está tudo maravilhoso demais. E é isso, gente. Hoje eu fiz o cabelo. Fiz o meu cabelo. Está bem hidratadinho, bem bonitinho. Amanhã vou colocar os meus cílios, que eu estou sem. Vou fazer a sobrancelha, que dá muita diferença. As sobrancelhas e os cílios feitos dão muita diferença em mim, principalmente, eu acho. E amanhã eu vou fazer as unhas também. Vou dar uma repaginada, né? Porque eu estou com uma carinha de cansada. Eu realmente estou cansada. Sem dormir, muito bem. Preocupada. Mas faz parte, né? Espero que todas vocês estejam bem. Queria agradecer também por todo o carinho de vocês. Muitas meninas me mandando mensagem. Então, muito obrigada. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, já se inscreve aqui também. E bora para esse vídeo. Já vou começar o vídeo assim, mostrando esse lançamento lá da Landa Baby para vocês. Coleção de verão que está sensacional. Vocês sabem que eu tenho um cupom de desconto para vocês lá da Landa Baby. Vou deixar aqui na tela. Link na descrição desse vídeo também, tá? Gente, eu estou apaixonada nessa coleção nova. Vou mostrar peça por peça para vocês. E dessa vez, eu escolhi tudo no tamanho 2, tá? Todos os conjuntinhos. Camiseta, body. Eu escolhi tudo no tamanho 2. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Começando, então, por este conjunto que eu estou completamente apaixonada. Olhem isso, que coisa mais linda. Essa jardineira xadrez. Olhem só essa cor também. Nossa, já estou imaginando o Bernardo com esse look. Perfeito. Bodyzinho também na cor preta. Super confortável. Mais um conjuntinho. Olhem só que linda essa camisetinha. Com esse shorts na cor cinza. Eu fiquei encantada com essa combinação de cores. Vocês sabem que eu amo cinza. E eu fiquei apaixonada demais. Ele é um conjunto canelado, tá? É um conjunto super confortável. Muito fresquinho. Muito gostoso. Para usar agora no verão, né? E esse conjuntinho está saindo R$45,90. Está super em conta, gente. Os preços são ótimos. Qualidade excelente, como eu sempre falo para vocês. Mais um conjunto. E eu fiquei encantada quando eu vi. Olhem só essas cores. Que cor mais linda, né? Muito, muito lindo. O bórezinho listrado. Olhem só essa jardineira também. Que coisa mais linda. Eu amo essas cores, gente. Achei que combinou demais, inclusive. Esse conjuntinho está saindo R$49,90, tá? Olhem só este romper também. Que está super em alta, inclusive. Eu particularmente acho muito estiloso. Já estou imaginando o bezinho com ele. Fora que é super confortável. E muito fresquinho para usar no verão também. Este daqui é na cor caramelo, tá? Mas lá no site tem outras opções de cores também. Olhem só que lindo. Tem esse detalhe de bolsinho aqui na parte da frente. E por último, olhem só esse conjuntinho. Que coisa mais linda, gente. Suspensório, eu acho perfeito. Acho que veste super bem. É muito estiloso também. Olhem só esses detalhes. Que coisa mais linda. Mais de pertinho para vocês verem. Olhem só que perfeito. O bórezinho também na cor branca. Está lindo demais. Amei essa combinação de cores. Vou deixar para vocês tudo certinho aqui na descrição, tá? Não se esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto também. Que vale super a pena. Esses lançamentos estão incríveis. E esse conjuntinho, só para fechar, foi R$42,90. Deixa eu mostrar para vocês como que está o quarto. Aqui não tem tanta coisa. Então é rápido de arrumar. É só a cama, as mesinhas de cabeceira também. E só, praticamente isso. Hoje nós acordamos e eu não fiz nada na casa. Nem arrumei cama. Já tirei a colcha aqui da cama. Já coloquei para lavar. Agora eu vou tirar esse lençol também. Assim eu já lavo na máquina. Já coloco para secar. E à noite eu já arrumo a cama. Inclusive eu tenho só dois jogos de cama aqui. Gente, eu preciso até comprar mais. Mas como eu tenho a lava e seca, eu já lavo, seco. E sempre está tudo limpinho. Aqui tem algumas roupas que eu tirei do varal também. Está tudo sequinho. Roupinha do B. Roupas minha, do David. E eu confesso que eu estou estranhando que o Bezinho não está em casa. Porque normalmente eu faço a faxina com ele aqui. Só que quando eu gravo para vocês, o David leva o Bezinho lá na vovó. Para ficar curtindo um pouquinho lá a vó. Então é a segunda vez que o David faz isso. De levar o Bezinho para lá. Normalmente, no dia a dia, eu faço a faxina com o B em casa. E é bem puxado. Eu até mostro um pouquinho para vocês mais lá no Instagram. Inclusive, se vocês não me seguem lá. Me sigam lá. Que agora vai ter muito conteúdo legal. Em relação à viagem que nós iremos fazer. Eu vou gravar muito por lá. Então me sigam lá também. Bezinho para a Vídeo. Bezinho para a Vídeo. Bezinho para a Vídeo. Let me feel your love again. Because I've been running round in circles Screaming out your name. Take me to a different place. Já organizei tudo aqui, limpei também as mesinhas de cabeceira, o painel, já tirei pó de tudo, deixei o colchão com o protetor de colchão porque está limpo, essa manta azul eu lavei ontem e também está limpinha e agora eu vou lavar aqui o chão, mas eu sempre lavo a seco, eu falo para vocês que eu jogo pouquíssima água e eu não deixo encostar nos móveis, é bem pouquinha mesmo, não jogo muita água não. O closet está assim, segue organizado, tudo limpinho também, aqui eu só passo um pano, nem vou mexer tanto, aqui na verdade nem tenho que mexer porque eu vou arrumar as malas amanhã, aí amanhã eu faço uma baguncinha aqui, vou tirar algumas roupas, ver o que nós vamos levar, então amanhã eu mexo nesse closet, mas está tudo organizado, tá? Tchau, tchau. Tudo limpo por aqui, já limpei todo o quarto, lavei aqui, mostrei um pouquinho para vocês, mas é super rapidinho, muito prático, gente, olhem só. Lavei aqui, passei pano no closet, lavei o banheiro também, tá? Tirei o pó, né? Porque mesmo que nós não estamos usando, fica aquele pó. Agora eu vou limpar este quarto de visitas que o David estava usando, está uma baguncinha aqui, o David estava gripado, como eu falei para vocês, então ele ficou dormindo aqui neste quarto até hoje, ele dormiu aqui hoje também, né, de ontem para hoje, então está bem bagunçadinho aqui, ele usou esse banheiro também, então vou lavar o banheiro, vou organizar tudo aqui, tirar toda essa roupa aqui, ó, de cama, lavar a manta, lavar tudo, está tudo infectado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu passei álcool em tudo, álcool em todos os móveis, na torneira, na pia e depois eu limpei, conforme eu sempre limpo, mas antes eu passei o álcool, tá? Troquei aqui a roupa de cama, nossa, o quartinho está cheiroso, com esse solzinho entrando, está uma delícia aqui, então higienizei tudo, limpei tudo, lavei aqui também, ó, o chão está secando, olhem só como fica lindo o piso depois de lavado, fica lindo, né? Olhem só, está tudo limpinho aqui também, tirei os tapetes, tirei também as capas das almofadas que ficam em cima da cama, eu tirei tudo para lavar, por isso que está sem tapete, sem nada, tá? O vaso sanitário eu havia deixado com água sanitária, tá? Então ficou branquinho, só que eu gosto de esfregar com esponja, porém eu estou sem luva, então eu dei um jeitinho para lavar o vaso, mas olhem só, ficou limpinho. Tá branquinho, branquinho, tudo cheiroso também, tudo higienizado, ainda hoje eu vou lavar os tapetes, já seco também, já coloco ainda hoje na parte da noite. Que situação que está esse quartinho aqui, viu? Gente do céu, que bagunça, o Bernardo é um furacão, vou falar para vocês, viu? Gente, que baguncinha, mas é uma baguncinha tão gostosa, todo dia eu arrumo, todo dia está bagunçado, mas eu amo, inclusive eu brinco direto com o B, eu sento aqui, eu fico brincando, eu adoro esses monta-monta aqui, gente, eu esqueci o nome agora, mas eu amo, nossa, eu faço carrinho com o B, eu faço robozinho, eu brinco com ele direto, é muito gostoso, e eu confesso que eu arrumo esse quarto todos os dias, então ele está limpo, tá? Eu vou só passar um paninho aqui no quarto, tirar pó de tudo, mas em si o quarto está limpo, porque eu limpo ele todos os dias para o Bernardo. Tchau, tchau. Tchau. Já tirei pó de tudo, limpei o guarda-roupa, cômoda do B também, os nichos, já limpei, e eu limpei também os bonecos, os brinquedos do B, eu passo álcool em tudo, porque eu não sei se passa algum bichinho, às vezes alguma mosca, então eu sempre gosto de passar álcool em todos os brinquedos do B. Tudo limpinho por aqui, pronto para o Bernardo bagunçar novamente. Quando ele chegar, ele vai olhar assim, vai ver que está tudo muito arrumado e vai bagunçar tudo de novo. Tirei o lençol também do Bernardo para lavar, deixei o colchão assim para dar uma respirada, tá? Higienizei a cadeira de refeição dele, eu deixo aqui no cantinho, mas toda hora eu pego essa cadeira daqui para o Bernardo almoçar, jantar, então ela está ali no cantinho. E esse tapete aqui, ele é provisório, porque o tapete grande aqui do quarto está para lavar, tá? Então, estou colocando esse daqui, que era um tapete, na verdade, para usar no banheiro do B, mas está aqui por enquanto. Olhem só, o escritório está assim, eu tirei pó de tudo, está tudo limpinho. Veio cliente aqui também na semana passada, então por isso as cadeiras estão aqui, são provisórias, são as cadeiras lá da nossa área gourmet. Então, como o David atende clientes aqui também, ele mudou a mesa, tá? Ele colocou a mesa virada para cá, para poder encaixar as cadeiras, mas é algo provisório essas cadeiras aí, nós vamos comprar outras. Está assim por enquanto, ó, está bem bonitinho, né? Até que combinou, porque aqui tem uma pegada madeirada, né? E olhem só, agora eu só vou passar um paninho aqui no chão, de resto está tudo limpinho, tirei pó de tudo ontem também. Aqui eu sempre mantenho limpo, porque quando vem cliente, né, já está tudo limpinho. Deixa eu mostrar para vocês como está a sala. Gente, estou correndo aqui, porque o David mandou uma mensagem para mim e disse que o Bezinho já está com sono, então eu quero correr aqui. Tem algumas baguncinhas na mesa, algumas coisas que eu estou usando também, produtos. O chão eu vou lavar, porque não tem como não lavar esse chão, eu lavo praticamente um dia sim, um dia não aqui, porque ele suja muito rápido. Ali tem algumas roupas que eu tirei do varal, tá? As mantas do sofá estão no varal também, porque eu lavei. E não tem bagunça aqui, porque na verdade estava cheio de brinquedo. Só que como eu arrumei o quartinho do Be, eu já coloquei tudo lá, tá? Não, eu não posso ter suficiente de esse sentimento que você me deu, não quero acordar. Eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Limpei toda a sala. Gente, como cansa. Estou fazendo tudo na correria, porque eu já falei para o David vir para cá com o B. E a bateria da câmera está descarregando também, então não gravei tanto para vocês, né? Mas, olhem só, ficou tudo limpinho, o chão está brilhando também. Agora eu vou limpar rapidinho aquele banheiro, mas eu já vou finalizar o vídeo para vocês, tá? E olhem só deste ângulo para vocês verem também. Já limpei tudo, limpei o painel. Aproveitei e dei uma lavadinha no corredor, que fica de frente para a porta aqui. E é isso, gente. Tudo organizado, cheirosinho. Só falta o banheiro, que eu vou limpar agora, mas é muito rápido. E a cozinha, provavelmente, eu vou limpar hoje na parte da noite. O Bzinho já chegou, mostrei ele para vocês, que ele está ali na sala já brincando. E deixa eu atualizar vocês aqui, eu troquei a bateria. Olhem só como ficou aqui o banheiro, já limpei tudo e agora falta realmente só a cozinha. E eu acho que a cozinha eu vou limpar ainda hoje, né? Eu acho que eu falei para vocês.